Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica maravilhosa pra você amiga que é muito magrinha e que deseja alcançar o seu peso ideal. Gente, eu sempre fui muito magrela mesmo, tive uma enorme dificuldade pra ganhar peso. Já tentei tomar aquelas vitaminas de farmácia e não obtive resultado. Lógico que o resultado depende do organismo de cada pessoa. Eu consegui ganhar peso e alcançar o meu peso certo apenas com a vitamina caseira. Esse daqui é o meu antes e depois. Antes eu estava pesando 52 quilos e agora o meu peso atual é 60 quilos. Eu estou muito satisfeita, pois estou no meu peso certo e é importantíssimo para a nossa saúde a gente estar no peso ideal. Então também você tem que ter uma alimentação mais saudável e manter sua alimentação no horário certinho, regular. Sempre de 3 em 3 horas. Isso é muito importante pra quem deseja ganhar peso. Então se você gosta de vídeos com dicas assim, deixa muito like nesse vídeo. Se você é novo e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra quando sair mais vídeos com dicas assim você não perder. E agora vem comigo! Gente, para essa vitamina maravilhosa eu vou estar adicionando um copo de leite. Você faz com leite de sua preferência. Vou adicionar a Sustagem Kids, que é rica em mais de 27 vitaminas e minerais que contribuem muito para o ganho de peso. Vou adicionar aqui mais ou menos duas colheres. Você pode substituir ela pela farinha láctea ou Neston. Vou adicionar também o Nutribom, que também é excelente para ajudar no ganho de peso. O Nutribom você encontra ele em qualquer supermercado. E você pode substituir ele por aveia. Vou adicionar apenas duas colheres. E agora eu venho com a Pasta Meduim. Gente, a Pasta Meduim é um ingrediente que vai acrescentar mais calorias à receita e que vai contribuir muito para o ganho de peso. E também ela é rica em proteínas. Você pode substituir ela pela farinha de amendoim, que é bem baratinha e você também encontra em qualquer supermercado. De fruta eu vou estar adicionando aqui apenas uma banana, pois é uma fruta que contribui para o ganho de massa muscular. Mas se você não gosta de fazer com essa fruta, você pode substituir ela pelo abacate também, que vai dar o mesmo resultado. Você vai adicionar todos esses ingredientes em seu liquidificador ou copo do mixer. Vai bater aí por mais ou menos um minutinho. Após esse tempo, a receita estará pronta. Para quem deseja adoçar, adoce com mel. Você deve evitar o açúcar na sua alimentação, porque ele acaba virando gordura no nosso corpo, causando aquela barriguinha indesejada. Então, para quem quer adoçar esse tipo de receita, adoce com apenas uma colherzinha de mel. Eu prefiro fazer assim sem adoçar, para ficar ainda mais melhor, porque o sabor dela é super agradável. Então, gente, é uma receita incrível. Basta você ingerir um copo por dia, associando a sua alimentação mais saudável. É importante você manter sua alimentação de 3 em 3 horas, pois isso ajuda muito no ganho de peso. Então, essa dica aqui é maravilhosa e realmente funciona. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like, um beijão e até o próximo vídeo.